A professora Eugênia Portela esteve em Dourados nesta semana, participando de uma audiência pública na Câmara Municipal proposta pelo vereador Olavo Sul, protagonismo da mulher negra latino-americana e também caribenha, uma audiência pública bastante concorrida e a minha convidada no portal de TV Dourados News. Professora, obrigado pela visita. Uma audiência bacana, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância desse tema. O tema é de extrema relevância, considerando que, historicamente, as mulheres negras sempre atuaram. A gente vai ter história de mulheres no enfrentamento de revoluções, participando da equipe de revoluções. Nós temos mulheres que sempre estiveram ligadas ao movimento social, nós temos mulheres escritoras, pesquisadoras, cientistas, mas essas mulheres não aparecem. Houve, na verdade, no currículo escolar, na mídia, nas redes sociais, um apagamento, uma invisibilidade dessas mulheres. Como se as mulheres negras fossem apenas mulheres destinadas ao serviço doméstico, né? Ao serviço do cuidar. Então, participar da audiência pública e mostrar tantas mulheres que nós temos na América Latina, no Caribe e as mulheres brasileiras que fazem a diferença na educação, na pesquisa, no empreendedorismo, foi de extrema relevância. Esse assunto é um assunto que a gente fala lá do passado, mas que é muito atual. É muito atual. O que a gente vê agora é as mulheres lutando para romper com essa estrutura. De certa forma, uma estrutura machista e, de certa forma, uma estrutura racista, né? Por causa dessa desigualdade social e racial que há na sociedade brasileira. Mas o que a gente vê é que não vai haver mais nenhum passo atrás, né? As mulheres cada vez mais buscando o seu espaço no poder, disputando esse espaço, né? Na sociedade brasileira. Falando em disputa, professora, a senhora já passou aqui por Dourados. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua história, até porque a senhora colocou o seu nome como pré-candidata a deputada pelo Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Em 2011, eu tive a oportunidade de participar de um concurso público na UFGD, na Faculdade de Educação, e tinha uma vaga. E eu vim de Campo Grande e conquistei essa vaga. Trabalhei por oito anos aqui na FAED, na FADIR. Fizemos muitas parcerias com a UEMS, até a chegada do Instituto Federal. Ficamos oito anos aqui atuando também no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, com as políticas afirmativas e nas comissões de heteroidentificação. Eu coordenei por quatro anos as comissões de concurso público, da graduação e da pós-graduação. Então, tenho um carinho enorme por Dourados e por essas instituições pelas quais passei. E essa inserção na política? Olha, em 2020 eu fui convidada, então fui candidata à vereadora. Tive 1.127 votos em Campo Grande, uma eleição que teve mais de 800 candidatos. E agora decidimos participar. A democracia se faz, se fortalece com a participação das mulheres também. Então, acho de extrema relevância nesse momento nós colocarmos nosso nome na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E como é que tem sido a sua caminhada, essa pré-caminhada? É, a pré-campanha é difícil. Primeiro, por causa dos recursos. Nós não temos os recursos, não temos o mandato, então nós temos que trabalhar com as pessoas que conhecem as nossas histórias, os amigos e a família. Mas estamos muito fortes, já caminhamos por vários municípios e vamos continuar após a convenção. Em termos de governo, o PT vem forte na sua opinião? Eu acredito que sim. O PT nunca deixou de participar das disputas. O PT é um partido forte que sempre traz bastantes candidatos com nomes significativos e nós viemos aí para sumar também nessa disputa.